Boa noite! Ovo bonito do meu coração! Olha só quem voltou! Depois de alguns dias me estressando Jogando Mushihime Sama Hoje é dia de grind Hoje é um dia de grind pra Habilitar a outra menina que tá faltando Agora como o Last Station tava acima de 35% Eu pude pegar o plano Que pode habilitar a UNI Aqui ó! The Birth of UNI! Nice! Preciso de que Last Station seja 50% e Magical Reactor quase Eu já vou pesquisar daqui a pouquinho pra escrever que diabos é esse? Vamos ir pra cá hein! Unbox! Gilda! Vamos fazer Last Station subir Dolphin Tale, demorou Last Station subir Last Station subir Nice! Tá bom já! É... Artificio ou Dolphin Tale, total, total, total Eu acho que eu sei onde eu consigo essas Dolphin Tales Tem que vir aqui em Louise No Field Mais alguém tá com calor aí? Eu tô! Liga os inimigos Ah sim! Tem que preparar o time também né? Cadê aqui o time? Partner, executado Nossa! Ela não tá cheia ainda isso aqui Vamos fazer o seguinte então Vamos colocar Nempegear Nempegear aqui Desagradável Desagradável né? Vamos lá Aqui ali não quero matar Não quero o Dolphin Aqui também Eu vou patiando Um... Eu vou patiando Eu vou patiando Mas... eu quero que você não me deixe. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É a hora de ir para você. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 0. 4. Vamos lá. Não. Ficou muito apelão isso, cara. Tudo bem que demora 14 dias para voltar o turno dela, mas... Para tentar ver com você. É isso aí. Agora que você me deixou, Pista da paz. Tem um cara de prazer a paz. Agora que você te deixou, Pista da paz. Essa é a sua cara. E aí, vamos lá. Temo que comprar. Eu vou para trás. Não, literalmente demorou quatorze dias pra eu voltar Eu falei, Green Dolph Tale? Level Up, né? Esse é o Level Up, né? Level Up! Não, é o bicho que eu preciso Vamos fuçar aqui, então Dolphin... Dolphin na MS Mountain, ok Vamos recuperar o processo, saindo daqui com o botão de Eject MS Mountain, deixa eu ligar isso aqui também Montanha Microsoft Ah, é aquele Dolphin ali Mas cadê? Ó... Ah... ... Mas cadê? Ah... 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 Parece que ele tem a metade da força Menos até Subiu um só nível Então por enquanto eu não vou ficar subindo o nível delas Porque como eu vou pegar uma outra menininha E a outra menininha provavelmente ela também vai entrar aqui em nível 1 Então não vale a pena Agora eu já completei um dos quests Phoenix Telad Sanctuary Ainda bem que não estamos mais em 1992 Eu teria que ficar fuçando o jogo inteiro Atrás desses ai Ou ficar anotando né Ao invés de procurar numa wiki Eu acho que eu tenho que desligar isso Tough enemies, acho que eu tenho que desligar isso Tava no caminho Peguei Tava no caminho Chega Jogo Não Oooo Quase Aquele cano eu não me viu até achei bem perto A ave lendária fêmea Não vai explorar nada O que é engraçado, ele conta a entrega da quest ter sido completa quando zerou o HP do bicho Tava batendo ainda, a quest estava completa Inject? Ah sim, deixa eu ver Last Station 39? Espera aí Não está subindo Last Station Porque eu conseguiria subir Last Station diminuindo Low-E E Low-E está em 0 Nenhuma dessas quests vai fazer Last Station subir Hummm Não faz sentido eu entregar isso agora Eu preciso aumentar 7% Low-E Tirando de Planeptune Hummm Ah, essa aqui é ideal E assim Não faz sentido eu Já é um filler sucesso eu vi uma ali que eu poderia me pegar logo de cara, mas eu não tenho nada de others pra tirar tirar 6% de planeton agora eu tenho em Leon Box se tiver um que aumente Last Station e tire de Leon Box eu posso fazer, olha só nice essa aqui adianta ah não, eu já peguei Last Station essa, não, essa aqui eu não posso entregar não posso entregar nenhuma dessa eu preciso aumentar a low E pra valer a pena eu ter feito essas duas preciso aumentar a low E tirando de Paneptune over sand? Ah, ele vem. Ah, o trigo tudo. Ah, ok. Tenho 2% em Louie agora. 4 e 3. Ah, isso aumenta a Left Station e diminui pro Neptune. Eu não vi o nome da Quest. Aumenta a Louie e diminui a Left Station. Não quero isso. Isso aqui que eu quero. Como Skitching. Aumenta a Louie. 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 Ok. Inventa a Louie. Magical Reactor 4 A gente vem aqui na wiki e procura na página de materiais Magical Reactor 4 Tá, eu preciso adicionar inimigos na Factory 459 Por ser uma fábrica, você já imagina que é aqui em Last Station Então, eu preciso adicionar inimigos aqui 8 Mega Perfeito Preciso de Nice Meat pra poder fazer isso Agora a gente volta na página aqui E procura por Nice Meat Binsho Precisamos matar um monstro chamado Binsho No Neo Geo Front Neo Geo Front Neo Geo Front Neo Geo Front Não era pra ser Sega Tem Virtua Forest Monster Cave Monster Cave Deve ser alguma coisa a ver com Monster World Agora? Agora do Travore Mektro Factory Funk Fantasy Zone Tom Fields Fantasy Zone É óbvio Né? Mas... Né? Yellow Front ok bicho que diabos é um bicho meu meu no r eu 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 E aí, eu acho que é um pouco mais forte. E aí Pelo ícone parece que é um passarinho, então vamos procurar um passarinho. Imagino que seja um boss. Ah, um pássaro com cara de boss. É o mesmo gráfico da Fênix. Temos um avião que está bem. O que você está vendo? Como se está vendo? A sua fita tem de estar bem abençoada. A sua fita tem de estar bem abençoada. Esperamos! Tchau, tchau! Vou mostrar para você! Que eu não tenho essa fita! Aqui não tem nem conversa, cara. É isso aí! Achei! Acabou, cara! Não tem problema! É isso aí Ótimo! Eu sei que é muito bom! Lá um nível. Eu acho que é muito forte. Mais uma, mais uma! Eu vou mais forte! Nice. Nossa, deve ser aquela coisa gigante lá. Ah, cacete. Tem mais de um? Ah, meu Deus. Errei. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Não tem cheiro da GX, não tem mais nada, né? Estou com um mau pressentimento. Eu tenho que ser forte pra caramba. Ah, meu Deus. 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 É muito grande aqui, cara. Ah, meu Deus. 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 Essas são retas snorantis. Ah, meu Deus. 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 Ah, seu Deus. Ah, meu Deus. Disassinou outro onze. Eu também consommam outro Syodin. Deus Ex Machina Ótimo Eu sou o time Eu sou o time Eu sou o time P graansar Você não lhe vai Eu não sei O time Eu sou 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 o time Tem que melhorar. Soled-se combination. Minha turn. Hei. Hei. Mão, saiba de ir embora. De? Quem é a peça? Eu não vou. Que isso é uma exame? Lâutico não é que a gente está esperando. O que acontece? A cada turno está enchendo muita vida. Vamos zerar a defesa dele e fazer os dois X de uma vez. O que acontece? E eu sem querer bater seguido. Não está prestando atenção. Tanto de volta... Tá! Aquele dia! Let's get it! Eu vou fazer isso... Eu vou fazer isso... Eu vou fazer isso... Eu vou fazer isso... Você quer que você tenha... Não tem nada... Tenho tempo... Combinação de Solve! Aço, aço! Eu estou com medo! Vamos! 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 Oh, na sorte combo! Ah, nice! O que você quer fazer? Eu vou comiçá! Beleza! Vamos lá! Que bom! As bestas! Sim, que bom! Abre... 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 Abre! Abre... 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu ainda quero uma explicação se ela entra no avião ou se ela vira um avião. O que é isso? 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 Vamos de novo! Vamos de novo! Vamos de novo! Será que eu estou conseguindo encaixar bem os turnos? Vamos! Você tem o lado deles! Eu estou preparado por mim! Eu estou ansiedade! Eu estou com certeza! Abra o caçador! É um ataque no final! Você é rico! Eu vou te dar o quadro! Eu vou te ligar! Obrigada! Espere! O que é isso? Eu tenho tempo para mim. Eu tenho tempo para você. Eu tenho tempo para você. Você não é seguro? Você não é seguro? Você não é seguro? Eu tenho tempo para te dar uma coisa. Putz, tinha que ser o seu turno agora nesse kill, hein? Pô, agora ferrou. Passa a vez. Pô, nem mudou a ordem, ele é sacanagem. É, não adiantou nada. Vão me dar, agora, eu vou te dar, ok, hein? Ele, eu vou te dar, ok. Não, não é nada, ok. Vão me dar, ok. Um Home Home, é só isto. Ah, mudou um pouco o turno ali agora, hein? Melhorou, hein? Não sei por que que mudou, mas mudou. Ah, conseguiu! O turno dela veio antes agora. Nice. Está em Guard Break, então... 1.000! Soco-né! Bep! Deixar, oitro, eu vou! Tinha-tinha! 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 Ah, oitro! Não sei se você quiser! Tinha-tinha! 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 Mais de 5% para baixo 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 Mais de 5% para baixo